Hoje o ET doido vai jogar Rainbow Friends achando que eu ia fazer novos amigos, mas a verdade é que isso não vai acontecer. Você acha que ele vai se assustar? Vamos descobrir isso daqui a pouco. Gente, a Taracha Franga me mandou pra esse jogo aqui, pra essa viagem, disse que eu vou fazer vários amigos no mundo estranho. Olha, tem até uma roda gigante lá, meu Deus, pera. O que que tá acontecendo aqui, gente? Eu mal cheguei, já tô mudando o caminho, mas tudo bem, é importante que eu vou fazer os amigos que ela me prometeu. Gente, que legal, tô muito feliz, eu espero que eu faça vários amigos. Eita! Gente, que que é isso? Eu quebrei minha costela. Meu Deus, eles tão levando o Miguel. Não, Miguel. Gente, onde é que eu tô? Bem-vindo. Eu preciso da sua... O que está é essa? Eu preciso da sua ajuda. Ah, tá tudo explicado, gente. Eu acho que foi tudo programado. É? Bem que a Taracha Franga disse que eu ia ter que cumprir umas missões pra eu poder fazer amigos, então tá tudo sob controle. É só eu encontrar os bloquinhos e botar ali e encontrar o meu amigo. Ela disse que ele é azul e que ele é um tal de babão, então é só... Olha lá. Olha ele aqui, mas esse aqui é só um... É só uma foto dele. Gente, eu tô ansioso pra conhecer ele. Cadê ele? Tá, mas eu tenho que achar os negocinhos antes, né? Pra eu poder... Pra eu poder coisar. Gente, por que que... Por que 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 tá andando numa caixa? Eu tenho uma caixa também. Gente, que povo doido. Olha o meu amigo, gente. Gente, mas por que que tá todo mundo... Por que que tá... Por que 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 tá acontecendo? Gente, o que que... O quê? Corre! Gente, ele não... Ele não é um amigo de verdade. Não. Como assim? O que que tá... A Tana Chafranga mentiu pra mim. É, ué. Meu Deus do céu, então por isso que tá todo mundo preso numas caixas? Gente, do céu, agora eu tô lascado. Meu Deus do céu, eu levei um susto ali quando eu vi. Eu tô um pouco traumatizado que eu vi aquela cena. Olha, tem um chuveirinho aqui pra tomar um banho. Não, mas não dá de tomar banho. Gente, eu tô... Eu tô... Eu tô com medo. A Tana Chafranga mentiu pra mim. Ai, eu não gosto de jogo de terror. Por favor. Ai, meu Deus do céu. E agora, cadê o lugar? Ele tá ali? Eu não sei se ele tá ali, gente. Ai, meu Deus do céu. Eu vou levar. Eu vou levar. Ai, meu Deus. Eu vou me encaixotar aqui, gente. Meu Deus. Olha, eu sou um belo de um presente. Quem quiser me encomendar, eu estou à disposição. Mentira, eu estou muito caro pra ser comprado. Meu Deus do céu. O babão. Eu tava tão feliz que eu ia fazer um amigo novo. Que eu ia ter, finalmente, ter um amigo, assim. E eu ia ser amigo dele. Mas, pelo visto, não vai dar certo, não. Não vai dar, não. Onde é que eu tô, gente? Eu tô numa... Numa mina aqui, de ouro. Será que tem ouro? Ai, gente. Eu sei o ouro que tem aqui, ó. Olha só esse ouro aqui, amarelo. Esse ouro aqui vale muito, minha gente. Tô falando pra vocês. Tá. Eu tenho que achar esses blocos aqui, gente. Quem que inventou esses blocos? O que é isso aqui? É pra se esconder? Gente, eu tô escondido dentro do armário. Eu só quero sair do armário. Sair do armário, gente. Meu Deus. Gente, eu vou por essa porta aqui. O que tem aqui? Eita, tá tendo circuito elétrico aqui. Esse lugar aqui tá muito perigoso. Eu não tô gostando dessa história, não. Ai, meu Deus. Eu jurei que era o bicho ali, mas não é, não. Eita. O que aconteceu? Aconteceu. Tá, colocaram todos os blocos. Será que esse aqui era um impostor? Vai que eu tenho outro amigo. Gente, eu acho que esse é o meu amigo. Gente, é ele. Esse aqui é o meu amigo. Eu tenho certeza que ele é do bem. Olha só pra ele. Ele tem os olhos gigantes, assim. Eu achei ele bem engraçadão. Eu gostei dele. Vai ser bem ele que vai ser meu amigo agora. O que é isso? Descanse um pouco. Você vai precisar. Obrigada. Olha, gente. Eu tô... Apesar de ter um bicho babão correndo atrás de mim, eles vão dar um tempinho pra eu dormir. Eu vou dormir aqui na cama. Na verdade, eu quero a cama de cima. Mas não dá pra subir na cama de cima? Ah, vai ser na de baixo mesmo, gente. Vou descansar aqui minhas perninhas, porque eu cansei muito de caminhar pra lá e pra cá, gente. Sou sedentário. Essa coisa de correr pra lá e pra cá não funciona pra mim, não. Mas vamos lá, que agora eu vou encontrar o meu amigo. Acho que ele sabe que você está aí. Ai, que bom, gente. E como ele pode pegar? Como assim essa história de pegar? Ele também é do mal, gente. Ela tá na chafranga e inventou tudo pra mim. E agora o que eu tenho que achar? Eu tenho que achar essas coisas aí, essas rações. Não sei que trem é esse, não. Mas eu tenho que achar, gente. Ai, meu Deus. Eu ouvi um barulho. Ai, ele tá ali. Minha nossa. E agora pra onde que eu vou? Agora eu tenho que cuidar com o babão. Ai, com o verdinho. Mas o verde aí não enxerga. Então, eu acho que tá tudo bem. Eu vou botar a caixa. Tá todo mundo encaixotado aqui. Nossa, essa caixa tá triste, gente. Tem uma nuvem preta em cima dela. Já esse aqui faz uma caixa personalizada do verdão. O babão não tá aqui não, né? Se ele tiver aqui... Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Gente do céu. Meu Deus do céu. Quer me dar um infarto? É, meu Deus do céu, gente. Calma aí. Que eu preciso ficar de recuperação agora. Que eu estou muito assustada. Eu vou me esconder nesse armário aqui. Aguarde, por favor. E agora? Pra onde que eu vou, gente? Eu vou aqui pra baixo. Meu Deus, eu tô ouvindo um barulho muito forte daqui. Gente, que lugar é esse? Tem mais chuveiro aqui. Mas esse chuveiro aqui é meio perigoso. Não gostei dessa ideia, não, gente. Eu vou é down fora, que esse lugar tá estranho. Vou subir as escadas. E... Tô num corredor. Colocar minha caixa aqui pra eu ficar seguro. Faltam três coisas de comida. Ai, aqui o bicho feio. Gente... Mas ele é burrinho, hein? Porque passa em cima de uma caixa assim e nem repara nada que tem alguém. No cinema, o primeiro amigo do Blue em 1991. Gente, mas o bicho é velho, então... Ó, esse menino conseguiu ser amigo dele. Já do meu, ele não quer ser. Que palhaçada é essa? O lugar é... Ah, tá. Aqui é o lugar principal. Eu não achei nenhum pacote até agora. Ai, meu Deus. O laranja... O laranja não. O verdão tá ali. O verdão tá ali. Ai, que susto. Gente, meu coração. Acho que terminou. Que isso? Agora tem um bicho laranja? Gente, que palhaçada é essa de bicho laranja? Ai, meu Deus do céu. Tá, pelo menos botaram ali a comida. Ai, que fome. É uma surpresa. O laranja saiu de sua caverna. Ô, meu Deus do céu. Talvez ele tenha cheirado a comida. A gente mesmo fez a comida pro próximo bicho. Eu não tô entendendo essa palhaçada aqui, não. Vamos lá, né? Vamos ver se eu vou sobreviver aqui e fazer alguma amizade. Eu acho que esse laranja... Esse laranja vai querer ser meu amigo. Vamos de novo, né? Tô chateado. Tô muito chateado com eles. Porque eles estão tudo sendo falsificados comigo. Que isso? Ai, é pra pegar isso aí? Ai, entendi, menino. O doguinho... O doguinho falou tudo já. Sem falar nada, ele falou. Gente, o bicho verde. Meu Deus. Por que ele tá me seguindo se ele é cego, hein? Palhaçada é essa? Ai, meu Deus do céu. Eu tô ouvindo barulhos. Olha lá. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Bota a caixa. Gente, o bicho azul tá vindo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Socorro. Babão, por favor, sai de mim. Eu vou correr do babão, gente. Eu vou correr do babão. Encontre os fusíveis e leve de volta ao teatro. Siga as setas azuis. Eu tô no teatro, mas tá cheio de gente aqui, cheio de bicho. Gente. Babão. Por favor, vira meu amigo. Eu posso te ajudar. Eu acho que ele não quer, não. Ele me ignorou, gente. Mas tudo bem. Achei um fusível aqui, gente. Vou colocar aqui no negócio. Pronto. Falta bastante ainda. Ai, meu Deus do céu. Onde é que eu tô indo, gente? Onde é que eu tô me metendo? Ai, socorro. Ai, o que que é isso? Será que eu vou morrer? Parece que alguém esqueceu de alimentar o laranja. Ai, meu Deus. O babão. Não. Gente. Eu acho que eu fiz uma amizade. Mas ele é um pouco, assim... Ele é um pouco matador. Mas ele pelo menos me deu um abraço. Gente, acho que isso foi considerado um abraço pra mim. Nada a ver. Ai, gente. Acho que me deu uma dor de barriga até depois de tudo isso que rolou lá. Meu Deus do céu. Eu tava aqui no matinho, mas ninguém precisa saber, né? Só vocês do vídeo viram. E eu tô muito triste que a Tanasha Franga me trollou. Me disse que eu ia fazer amigos aqui nesse jogo. Mas, na verdade... Ela me mandou pra um jogo cheio de monstro. Eu tô muito chateado. Viu, Tanasha? Mas, gente. Vou deixar a Tanasha e a Fran terminar o vídeo. Mas se vocês gostaram, deixa o like aí pra minha careca, hein? Gente, o ET doido, como vocês viram, morreu de medo. Enfim, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos do ET doido aqui no canal, é só deixar muito like. A meta de likes pra esse vídeo é 5 mil likes. Então, deixem aí. Se inscrevam no canal. Compartilhem pra todos os seus amigos. Use meu Star Code Panda quando for comprar Robux ou Premium. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso, com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba lojanatachapanda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. Tchau, tchau. Tchau, tchau.